Aí galera aqui, Curte Engenharia Clínica, hoje eu vou falar pra vocês sobre o Carnaval. É dia 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira, então oficialmente aqui o Carnaval começa e o que que Engenharia Clínica tem a ver com o Carnaval. Antes de começar a falar sobre isso, aproveitar esse gancho do Carnaval, eu queria pedir pra você deixar um like se está gostando do canal, se inscrever, compartilhar com os amigos, colegas, ajuda a aumentar a relevância do nosso tema e que aqui no nosso país as pessoas comuns possam conhecer a contribuição de todos os profissionais que atuam na Engenharia Clínica. Não são exclusivamente engenheiros, nem técnicos, tecnólogos, existe um conjunto de pessoas que tem muito interesse nos recursos tecnológicos, de equipamentos médicos, desempenhando bem nos hospitais e isso ajuda e fortalece a nossa profissão. Bom, então antes de começar, já começando e desenvolvendo o tema, eu já falei aqui algumas vezes sobre o Índice de Segurança Hospitalar ou Hospital Safety Index ou Índice de Seguridade Hospitalária, que são dois manuais, um pra baixa complexidade e um pra alta, que procuram fornecer condições da gente avaliar o quão preparado um hospital e está com uma situação de emergência, um desastre. E lembrando, aproveitando e lembrando que o desastre pode acontecer dentro do hospital, vocês vejam aquela situação do hospital que pegou fogo no Rio de Janeiro, podia ser muito mais complicado, complexo, e o desastre pode acontecer também fora do hospital, uma situação que ocorre fora do hospital que acaba acometendo o hospital, de alguma forma, direto ou indiretamente. Então aqui o manual, esse guia, existe um guia para avaliadores de hospitais, esse guia é dividido em quatro partes e a primeira parte fala sobre as ameaças, as ameaças que a gente pode identificar no hospital sem estar dentro dele, só considerando a situação geográfica dele, a posição onde ele está, a gente pode identificar algumas delas, eu vou lembrar aqui algumas. ameaças geológicas, terremoto, furacão, tsunami, desmoronamento, a gente tem pouco, quase nada disso aqui, né? As ameaças hidrometeorológicas, como por exemplo, furacão, tornado, tormenta, vendaval, isso acaba afetando o hospital, né? As hidrológicas, as inundações, os alagamentos, as enxurradas, essas coisas todas, que a gente, perguntando para as pessoas que vivem no entorno do hospital, a gente consegue saber o que já aconteceu no passado e fazer um plano mais adequado, né? As ameaças climáticas, temperaturas extremas, como por exemplo, incêndio florestal e seca. Lembrando, alguns anos atrás, não me recordo, São Paulo passou por uma situação de seca, foi um perrengue danado, a gente teve que se virar nos 30 para poder fazer uma boa gestão da água. E já aqui, já vou avisando que eu vou trazer um colega nosso, da PIA, que é a Plataforma de Inteligência Artificial, eles têm uma solução para gestão de água remota, né? Que é muito interessante. Vou convidar o Marcos aqui para a gente vir bater um papo, para que ele possa falar mais dos recursos e como isso pode ajudar o pessoal da área hospitalar. A gente tem as ameaças biológicas, como por exemplo, as epidemias, pandemias, a gente tem vindo aí, ouvido, ainda está na mídia o caso do coronavírus, que começou na China, é um problema, e tem aqui, são as questões relacionadas ao ser humano, e que o manual divide em questões tecnológicas e sociais. Dentro das sociais, conflito armado, a gente não tem isso aqui no Brasil, embora recentemente tenha ocorrido no Ceará um policial numa manifestação, disparou dois tiros, acabou atingindo um senador da República, e eu fico pensando, se dez policiais tivessem feito a mesma coisa, como são bastante treinados, os efeitos que poderiam ter ocorrido com a população que estava ali, e como que isso impactaria um hospital que eventualmente tivesse no entorno. Então, esse guia, esse índice de Seguridade Hospitalária, é muito importante, é muito importante você levar para o seu administrador conhecer, aplicar isso, fazer uma autoavaliação, e já tirar uma série de problemas contra essa questão dos desastres. Outra coisa, carnaval. Nem todo mundo da engenharia clínica vai pular carnaval, a gente sabe. Eu combinei com o Clayton, que administra o maior grupo do Telegram, que discute essas questões da área técnica voltada para a engenharia clínica, a gente pretendia se encontrar no sábado, mas ele está escalado nos dois próximos sábados de plantão. Então, eu queria mandar um salve para essa turma. Com certeza, são milhares que vão estar dentro do hospital, outros remotamente, com o celular ligado, esperando alguma intercorrência, pronto para a ação. Então, esse pessoal que não vai pular carnaval, aquele super abraço, aquela super força, vocês vão estar aí segurando uma onda, o hospital não para, não desliga, não dá para parar o hospital. Então, a gente precisa muito dessa turma. E um abração para vocês aí, espero que tudo corra bem. Bom, falando aqui as dicas de carnaval, a primeira delas é hidratação. Se você é um cara da engenharia clínica, pode procurar saber mais, mas uma das coisas que o álcool faz no corpo humano é desidratar a célula. Então, quem já teve uma ressaca um dia, acorda de manhã querendo beber a caixa d'água inteira da casa, né? E é por isso, porque o álcool desidrata a célula, então é importante se alimentar bem e se hidratar, não esqueça disso. A outra coisa é a alimentação. Vocês vão estar aí, quem for pular na rua, brincar nos blocos, é importante saber o que você come, escolher onde você compra as coisas e tomar muito cuidado com a alimentação, mas não esquecer de se alimentar. Então, se hidratar e alimentar é muito importante. Outra coisa é o protetor solar, para quem for para a rua, não esquece, isso aí não custa muito caro e vai trazer um bom benefício para você e vai evitar que você acabe indo para o hospital por causa de queimadura, por sol, né? Outra coisa, proteção contra doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Vai que rola, né? Então, se você é jovem, está solteirão aí ou solteirona, enfim, se preparem porque é importante. É importante ressaltar que nos últimos anos a gente teve um aumento de infecção por AIDS em jovens, né? Parece que o pessoal esqueceu desse flagelo que é essa doença que a gente está batalhando aí todos os dias para melhorar as questões. Outra coisa, roupas, leves, né? Evita aí você andar com chinelo, descalço, aberto, tem muito problema, pode se cortar, enfim, tome cuidado com isso. Não esqueça dos documentos, guardar bem o dinheiro, o passo do ônibus, enfim, essas coisas, para que você possa passar bem esses dias, curtir aí nos blocos de rua, nos clubes, enfim. E para finalizar hoje, eu queria mandar um salve para o Cisnand, da B&G, que está em Belindo, Pará, tem uma turma lá, pegando lá o Barros Barreto pelo Chifre, implantando engenharia clínica, sabe como é que é? Em momento de implantação você tem que falar com clínica, falar com engenharia hospitalar. Então, o Cisnand mandou um salve para a gente, mandou um vídeo. Então, um abração para toda a turma, Cisnand, espero que o carnaval seja super legal. Não esquece aí de comer um pato no Tucupi, aí no Roberto, né? E espero aí que tudo dê bem nessa implantação, que vocês consigam transformar e revolucionar as questões de engenharia clínica no Hospital Barros Barreto, que é onde vocês estão trabalhando. Então, vamos assistir agora um salve do Cisnand, da equipe que está com ele nesse hospital. Olá, muito bom dia, professor Lúcio Favre, seu amigo das antigas, Cisnand. Estou hoje apresentando essa equipe seleta, B&G, aqui diretamente de Belém, no Pará, fazendo essa contribuição com a Escola de Engenharia Clínica. E agora eu vou começar do Valde, ele vai se apresentar, e cada um dos nossos colaboradores. Lúcio, junto em uma só fé, em um só objetivo. Engenharia Clínica, nós respiramos 24 horas. Bom dia, professor, tudo bem? Sou o Valde, gênero de automação, estou ajudando aqui, contribuindo com a empresa. Prazer em conhecer, passar para nossas amigas. Bom dia, professor, eu sou a Cisnand, de eletricista. Vamos todos juntos aí nessa força, é um excelente trabalho. Nós aqui vamos aí para fazer um trabalho muito bom de gênero clínico. Bom dia, professor, tudo bem com você? Um abraço da família Reynche e de todo o estado do Pará. Nós estamos aqui para dar o máximo que nós podemos dar de conhecimento. Tenho certeza que essa empresa vai vencer aqui nessa nova missão. Um abraço. Olá, professor Lúcio Flávio, aqui é a Rosiane, mais uma colaboradora da Bienje. Estamos aqui para levar a Bienje para o Brasil. E com toda essa equipe aqui maravilhosa, aprendendo juntos, vamos dominar o Brasil. Bom dia, professor, sou a Eliel, técnico de eletrônica. Estamos aqui no Hospital Universitário de Belém, aguardando sua visita. Prazer em conhecer. Lúcio, essa é uma equipe. Vim, vi, constatei. Não somos melhores nem piores, mas somos diferentes. Encontrei uma equipe de ouro aqui no Pará. Quero deixar claro que estamos faltando aqui o maestro dessa equipe, que hoje não pode estar presente. Luiz Campeiro, engenheiro Luiz Campeiro. Engenheiro clínico, ele conhece aí de algumas feiras. O engenheiro L. Armando Lima, lá de Brasília, agapado. Estamos mandando um forte abraço. Salve, salve, Lúcio. Fique com Deus. E não mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E não mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E não mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado.